Senhor, fazei de mim um meio de vossa comunicação, onde tantos jogam bombas de destruição, que eu leve a palavra de união, onde tantos procuram ser servidos, que eu leve a alegria de servir, onde tantos fecham a mão para bater, que eu abro o coração para acolher, onde tantos adoram a máquina, que eu saiba valorizar e venerar o ser humano, onde tantos endeusam a técnica, que eu saiba humanizar a pessoa, onde a vida perdeu o sentido, que eu leve o sentido de viver, onde tantos me pedem um pão, que eu saiba ensinar a plantar, onde tantos estão sempre distantes, que eu seja sempre presente, onde tantos sofrem a solidão na multidão, que eu seja a presença viva do encontro, onde tantos só vivem a matéria que passa, que eu viva o espírito que fica, onde tantos só olham para a terra, que eu saiba olhar para o céu, Senhor, fazei de mim um comunicador de vossa vida, de vossa paz, de vossa amor, Ó Maria, mulher e mãe, vós tecestes no seio a palavra divina, Vós narrastes com a vossa vida as magníficas obras de Deus, Ouvia as nossas histórias, Guardai-as no vosso coração, E fazei vossas também as histórias que ninguém quer escutar, Ensinai-os a reconhecer o fio bom, Que guia a história, Olhai o cúmulo de nós em que se amarranhou a nossa vida, Paralisando a nossa memória, Pelas vossas mãos delicadas, Todos os nós podem ser desatados, Olhai do espírito, Mãe da confiança, Inspirai-nos também a nós, Ajudai-nos a construir histórias de paz, Histórias de futuro, Indicai-nos o caminho para percorrermos juntos, Senhor Jesus Cristo, O comunicador do Pai, Nascido da Virgem Maria, Por obra do Espírito Santo, Passastes pelo mundo fazendo o bem, E nos ensinastes a buscar o reino de Deus e sua justiça, Abençoai todos os comunicadores, Para que sejam instrumentos de vossa paz, De vossa verdade, E do vosso amor para o mundo, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém! E do vosso amor para o reino de Deus e sua justiça,